O pessoal não sabe direito o que é fazer da vida, acho que ele está um pouco confuso demais. Ah, não, 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 acabou de tribunar, quero saber, é da NAC, vai, não, vai. Eu preenchi o formulário de relocação da suspensão da carteira de habilitação técnica. Eu comprovei que não houve fatura operacional no acidente que matou a Luciana. E o Nelson acha que o tempo pra tudo se resolver na NAC vai ser menor agora que o tribunal entendeu que eu não tive culpa nenhuma nesse acidente. Não dá pra saber, né, com os tempos pra demorar, nem qual vai ser a decisão deles. Mas eu tô confiante, eu fui inocentado e eu tô fazendo tudo que eu posso, tô fazendo o meu melhor. Graças a confissão do Léo que você gravou. Graças a você. Nada de jeito, nada. Eu gosto desse restaurante. Eu voltei muito mal acostumado. E o que eu digo que em Nova York, 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 é o centro do mundo. Mas em Nova York, você não é parede, né? O que eu me encontrei lá, sabe? Eu era muito dependente, muito voltada pra família, pros filhos. Eu não tinha muito alto tempo. Eu sempre achei que você subestimava a sua própria capacidade, não. Mas eu me ouvi. Eu me ouvi muito. Eu era até capaz de voltar pra lá, sabia? Não sei, viu, mas Nova York não é o centro do mundo. Eu me senti num mundo naquela cidade. Eu acho até que a Eliane ia gostar, eu vou fazer. Porque ultimamente ela estava indo até o certo do que eu, sabe? Não fazia mais nada sozinha. Não, quer que você se situou, né? Eu ouvi pra onde você não morava exatamente em Manhattan. É, não, não é exatamente em Nova York. É uma cidadezinha ali em Longar. Uma cidade píticozinha, mas muito...